Então desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer Tenta pra te pegar no grau, no pequeno tombo bolha Mas mulher fica de quarto e chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da perra Vai se jogando na onda do lança, ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, calata na mossa, morde a cara, calata na mossa Sentando a piroca torta, traba tcherex, traba tcherex, traba tcherex, traba tcherex, traba tcherex, se joga Ela não quer beber mais vodka, só whisky, Red Bull A tropa do set que tá espancando, roletando de norte e azul Hoje em dia evoluiu Olha o recado que eu falo pra tu Ela tá pato, mas que nós é Raul Ela tá pato, mas que nós é Raul Ela tá pato, mas que nós é Raul Vai com a tcheka na moral, não vinha se não dá ruim por cê Vai com a tcheka na moral, não posso se não dá ruim por cê A chata dela bateu de frente com meu pau e deu PT A toa chata bateu de frente com meu pau e deu PT A chata dela情况 Foi só que eu falo pra tu O que é o que é o que é?